Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 1º de fevereiro, a gente está começando juntos aí mais um mês aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Que o mês de fevereiro seja realmente um mês abençoado em nossas vidas e que nós possamos neste mês viver aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e que possamos estar unidos cada vez mais a esta Palavra em todos os dias deste mês. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 5 da Carta de São Paulo aos Efésios, os versículos do 10 ao 12. Iniciemos esta leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Procurai o que é agradável ao Senhor e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, São Paulo está nos dizendo, procurai o que é agradável ao Senhor e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Então, agrade a Deus naquilo que você fizer, nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu caminho. Procure agradar sempre a Deus e não tenhais cumplicidade nas obras das trevas. Então, se alguém está fazendo alguma coisa errada e essa pessoa chega em você e fala assim, ó. Patrícia, vem cá, vem cá, vem cá. Amor, a gente vai fazer tal coisa, você não quer participar aqui com a gente e tal. Se você vê que aquilo não é de Deus, não participe. Se alguém vem te contar uma fofoca, não ouça. Se alguém quer fazer maldade pra outra pessoa, não esteja junto fazendo também. É isso, é não participar das obras das trevas, né. Condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Então, que nós não participemos de coisas erradas. Coisas que é feito aí por baixo do pano, as escondidas. Coisas que não são de Deus. Coisas que vão contra a vontade dele. Que nós não sejamos tais pessoas, mas que nós busquemos viver cada vez mais a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos terminar fazendo juntos esta oração. Obrigado, Pai, por esta palavra inspiradora, que nos mostra que não devemos viver as coisas das trevas, mas buscar sempre fazer aquilo que te agrada. Eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração, Senhor. E buscar viver e agradar-te cada vez mais. Ajudai-nos a viver a sua vontade. A viver aquilo que o Senhor tem para nós. Seus planos, a sua vontade, o seu querer. Que isso seja prioridade em nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.